muito bem as apostas para essa luta estão encerradas fechamos, temos aí 56% de apostas no Valk ou Unistal, temos 44% de apostas no Bonelli Valkyria contra Arqueiro se enfrentando agora e lá vamos nós começamos o segundo round Bonelli já chegou ali com o shift direito a Valkyria já teve que se curar rapidamente ali, puxou já o shift é dela, recuperou praticamente todo o HP perdido já temos a Valkyria com o buff da despertada, ela só sai correndo como se não houvesse amanhã, deu o baitzinho ali, o Bonelli consegue escapar ainda olha a rigidez, não conseguiu jogar no chão, olha a resistência chegando meu amigo, que roladinha foi essa pego ali na santidade, foi pro chão em derrubada conseguiu puxar o V ainda Bonelli vai deixando ali machucado, olha o dano 50% de HP foi embora ali, a Valkyria o Valkyria já vai tentando se recuperar, o Bonelli continua pressionando ela consegue se curar por completo de novo olha o shift direito meu Deus, Bonelli com o buff da despertada vai explodir matou em pé, meus jovens o primeiro round fica na mão do arqueiro puxou o buff da classe bufado, sem piedade ali, a queima roupa é headshot na cara da Valkyria o primeiro round fica na mão do Bonelli o shift direito atravessou com raiva ali a menina que violência meus jovens senhor Bonelli 1x0 mas ainda é o primeiro round tem muita coisa pela frente o interessante é que os dois utilizaram o buff da classe então essa partida agora provavelmente vai ser sem buffs e o Bonelli meio que estava levando a vantagem sem o buff ele estava conseguindo manter um bom dano em cima da defesa da Valkyria o Bonelli continua ali massacrando uma flecha atrás da outra Valkyria continuando pra cima tentou a santidade deixou pro chão não acertou nada olha a resistência ali parece que salvou um pouco o Bonelli bastante dano chegando ele vai ficando preso na parede não é um bom lugar pra ele ficar olha a santidade de novo Bonelli vai escapando ali tentando se livrar das da Valkyria mas a pressão é gigante o HP do garoto vai descendo mas a Valkyria não conseguiu forçar o V ainda santidade pro chão de novo olha a regidência foi pro chão é derrubada conseguiu escapar ainda puxou o V não sei como Bonelli assume a primeira vantagem ainda a Valkyria sai do V Bonelli com a vantagem nas mãos olha a santidade escapou o menino inverteu mais uma vez a Valkyria vai pressionando Bonelli escapa ali com seu iframe lindamente inverte ainda a posição a Valkyria vai tentando encaixar lá vem o buff da classe pra Valkyria esperou ali o último momento já voltou com o buff de novo vai aproveitando ali a sua defesa Bonelli tentou encaixar ali um uppercut é bloqueio frontal a Valkyria continua correndo olha o grab errou olha o vacilo olha a resistência salvou a Valkyria agora numa resposta precisa espetacular do Bonelli em cima do erro do grab a Valkyria se safa pela resistência consegue forçar o V igual a brincadeira bastante dano ali pra cima dela o Bonelli não tá gastando o buff resistência de novo não foi pro chão agora já era não tem mais o que fazer dessa vez a sorte não salvou a Valkyria mais uma vez tomou a resistência resistência não né a rigidez tomou a rigidez foi pro chão e sem o V não tinha como escapar dessa mais uma vitória pro senhor Bonelli meus jovens o arqueiro brabo demais 2x0 pra ele que loucura que loucura vamos nessa vamos para o terceiro round o Bonelli conseguiu economizar o buff dele ainda então agora nesse round ele já tá com o buff da classe ativo e é um problemaço pro senhor Valky Oyunistal que já usou o buff da classe dele no round anterior Valkyria tá se defendendo ali nas estruturas olha a rigidez a rigidez entrou Bonelli ali demorou pra responder não conseguiu prolongar essa sequência a Valkyria começa a avançar um pouco mais puxou entrou ali a terra santa tava chegando já aparentemente dano gigante Valkyria assume a primeira vantagem desse round olha a flechada Bonelli agora vai com o buff da despertada o buff de classe chegou olha o storm na defesa o escudo foi pra trás a Valkyria não tá conseguindo segurar o dano ela vai se defender ali nas pilastras porque o escudo não tá dando conta tentou o greve ali não conectou puxão Bonelli escapa tentou a rigidez ela vai pra cima o dano é grande Bonelli vai tentando inverter se movimentar a rigidez entrou puxão conseguiu jogar no chão ali Bonelli igual a brincadeira nenhum dos dois mais tem escapar nas mãos o menino tá liso ele de cobra jogou no chão e já era meus jovens luta absurda do senhor Bonelli cê tá doido segura esse menino com pouquíssimo HP o Bonelli desviou foi pra lá foi pra cá rebolou pulou conseguiu conectar a rigidez jogou pro chão o V foi puxado e na saída a Valkyria não consegue escapar do ataque à distância ali do arqueiro e é explodida 3 a 0 pro senhor Bonelli que loucura meus jovens